Vamos! Aqui! É aqui meu filho! Vai com ela, Fih! Tu é folhaca, meu filho! Senta aí com a babá, senta! Ela quer você, Fih! Oh, meu Deus! Mamãe, eu vou querer a freija! Filho, fica aqui! Senão ela vai querer te pegar no colo! Ela com o dedo papai e com a mamãe! É, mamãe! Ó, pronto! Todo mundo abraçado com todo mundo! Todo mundo abraçado com todo mundo! Cuidado pra não derrubar ela! Senta os três aí, Senão! Olha, ela já foi pra dentro! Senta aqui perto da Laís! É, mãe! O Theo, ele é assim, ele corre! Senta aí pra ficar pertinho da Laís! Elas furaram de jeito! É, né? Então, senta aí! Senta! Senta que eu vou sentar também! Você vai atrás do Theo! Ela quer o Theo! É! Vai lá e fecha a porta! Theo, ela quer você, hein? É! É! Ó, vai atrás do Theo de novo! Vem aqui, venha! Vem! Vem aqui, venha! Vem! 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 Cadê a menina? Tá aqui, mamãe! Vem! Vem! Vem aqui, venha! Venha nós duas! Pronto! Fecha aí a porta! Essa? Essa? Calma! Essa aqui! Aqui que é seu quarto, olha! Vamos! 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 Vamos ver as coisas? Vamos! Olha! Que linda! Aqui! É, nós duas! Vamos sentar! Vamos! Aqui! Ela fica querendo pegar eles no colo! Aí não pode, né? É! Sabe por quê, mamãe? Muita fé! Eles são grandes! E tem negócio! Tem contos! Tem homem, de mulher, de criança e o trem! É! Porque eles, ó! Olha pra mim! Hum! Eles já estão grandes! 16 horas! Eles são pesados pra você! Entendeu? Aí você não aguenta pegar eles no colo! Olha lá, mamãe! Caetano Veloso! Olha, eu tirei meu sapato! Você quer tirar o sapato, né? É! Tirou daqui e botou ali, ó! Ó! Baby Consuelo! Foi eu! Não foi! E aqui também! Mas eu meti! Meti pro ar, pro rio! Marco de perna cruzada, olha gente! Olha como é esperta! Olha! Tirando o sapato! Esse é esse! É! Esse é esse! É! Aí ela pegou a outra! Ó! Vai tirar! Ó! Pronto! Pronto! Duas inteiras! Duas! Dois tênis, né? Ela e as crianças! Ó! Mãe! Isso aqui tem que ficar no pé! Você quer calçar, por favor? Você calça! Quer que eu vá revilar? Eu quero que você bote no seu pé! Eu vou levar revilar! Vai levar onde? Vamos! Vai descalça, mãe! É! Ó! Mãe! Tá frio, mamãe! Vamos! Vai botar! Vai guardar! Vamos! Vamos! Vai guardar! Qual é a renda? É essa, mamãe? É! Vamos lá! Vamos! É aqui, ó! É aqui, tá vendo? Ah, é! É aqui que é seu quarto! É aqui que é seu quarto! Mas não tá na hora ainda, né? É! Ó! Você quer guardar? Quero! Mostar! Aqui... Olha como é que ele ficou bonito! Bota aqui, ó! Bota aqui! Bota aqui! Ficou bonito pra caramba! Pra caramba, né? É! E esse aqui ele ficou também com rosa! Com rosa, mamãe! Ó! Tá bom! Pronto! Agora que ficou só ele... Ele um só! Ó! Isso! Arruma a sua cama! A labra dela! É! Você tá arrumando a cama, né? Agora vamos lá pra sala? Vamos! Vamos ficar lá? Vamos! Vamos? Vem comigo! Vamos nós duas! Vamos? Vem ficar aqui comigo! Vem! Pronto! Agora a gente senta aqui... E fica batendo um papinho, né? É! Até dar a hora de você dormir! Porque não tá na hora ainda! Ó! Você só vai dormir mais tarde! Tá bem? Ainda vai... Ainda vai... Ainda falta o chá! Eu já vi! Tu viu? Você não tomou o chá ainda! Posso fazer o chá? Pode! Você toma? Toma! Eu vou fazer o chazinho pra você, tá bom? Tá! Então fica aí quietinha, tá? Aqui olha como ele tá fino! É! Seus peizinhos tão lindos! Meu Deus! Mas eu preferia que tivesse de sapato! Sabe por quê? Mãezinha, tá frio, mamãe! Quem era? Eu tô dizendo que hoje tá frio! Ah! Tá? Era! Então eu vou preparar seu chá, tá bom? Tá! Você vai ficar quietinha aí? Claro! Então tá! Então boa noite, tá? Dá boa noite pros seus amigos! Boa noite! Boa noite, gente! Linda! Isso! Fica aí quietinha que eu vou preparar seu chá, tá? Tá!